Gente, acabei de liberar um vídeo lá no YouTube falando do replante que eu fiz aqui em casa na telha. Foram três replantes. No primeiro vídeo eu mostro passo a passo de como eu furei a telha. E nesse vídeo lá, mais dois replantes feitos na telha. E olha só, gente, ela está se desenvolvendo super bem. Faz mais ou menos umas duas semanas e um pouquinho que eu replantei. E tem vários brotinhos, várias raizinhas saindo. Então é sinal que ela gostou muito desse tipo de replante. Então, orquídea na telha não tem erro. Muito fácil plantar e de cultivar também. Espero que vocês gostem lá do vídeo.